Siga. Primeiro pack do pack opening. Vou começar pelos mais fracos. Duvido que me saia algo bom aqui. A ver, vamos. Bora. Nestes dois amigos não vai ser nada. São packs demasiado fracos, portanto... O que? Tu queres ver? Tu queres ver, meu amigo? Que a cena vai correr bem. No pior pack do SBC sai-me o Kane, que é no vento da Barola. Imaginem que tenho double walkout. Imaginem que é double walkout. Olha para isto. Harry Kane, neste pack fraquíssimo. Balo 40k. Vem vão, amigos. Já vai dar para o SBC do Hero. Mano, se me sai um outro walkout neste pack, eu mando um shotsinho de porta abaixo. Já. Já. Esquece. Bora. É impossível. Duas walkouts é impossível. Ah, era demasiado, amigos. Wilson, mano, fã! Se caiu de gold! Os jogadores no 90 mais baratos? Acredito, viu? Vem no futefino, disse o derrapão. Não sei, pá. Normalmente a moto diz-me que... O mais barato é o Kane, mas não sei. Tenho que conferir isso, mano. Olha aqui o Bezigtas. Como é que anda esse rabiosque? Em duas partidas levaste oito pataniscas? Bora. Next! Ora bem. Vou abrir agora o KSBC. Ah, o KSBC. Que pack? Pá, pode ser este. Este pack dá-me duas items de ouro, incluir jogadores inconsumíveis honrado. Pá, é mais um pack que não é para além. Portanto, vamos ver o que é que me sai. Siga. Cristiano Ronaldo! Não. Francês? Médio ofensivo? Molho? Oui. Não. Tomasson! Ok. O três pata com três raros. É este. Bora. Siga, amigos. Mais um. Ah, não pegue o Hugo. Calhão-me o Key Hill. Não é grande coisa. Borde. Espanhol. Avançado. Bem bom, amigos. Iago aspas. A cena está a decorrer bem. Iago aspas e Kane nos três piores packs, meus amigos. Vocês não digam que está mau. Não está nada mau. Quem me dera que fosse assim sempre. Ah? Lindo. Kane está a cor atacar. Eu sei. Ah, eu podia vender o Kane. Ficava com 300k. Né? Começaria a ter aqui algum dinheiro para o Neymar. Vendendo o Kimpembe. Ficaria quase com 400k. O Neymarzinho ficaria ali à perna. Ah, agora bem. Vou abrir este. São 12 jogadores. 4 ouro. 4 pratas. 4 por 11. Com 6 raros. Siga. 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 Bora lá. Mais dois walkouts. Ah. Se não tiver hero central vais atrás de Barana. Sim Gustavo. Se não vier um hero que eu possa adaptar a central. Tem a qualidade para isso. Pá, é bom para o Barana. Mas eu estou curioso para ver que hero é que vou sacar. Ok. Como é que é? Ah. Jorke. Got nickname. Benote. São mais borrados aqui o Ronaldo e o Neymar no mesmo pack. Que borra. Agora bem. Ah. O 83. O 80. O 80. O 82. O 82. O 81. Ok. Meus amigos. E estes últimos 5 packs tem de facto qualidade. Vambora. Já sabem. Deixem aquele vosso mega likeção para dar boa sorte. Não esqueçam de subscrever o canal. Pois o vosso nome aparecerá na tela. E eu posso vos mandar aquele abraço básico. E bora lá. Todos juntos. Este pack vai ter um walkout. Vocês vão deixar o vosso like agora. E vou sacar aqui um walkout. Observem. Está hoje. Bora. Segundo walkout anoite. Garantido. Fácil. Yes. Porra. Ha. Mano. Este é o melhor pack opening deste FIFA 22 amigos. Let's go. Mais sem capa. Há vontade. Há vontade velhotes. E eu disse. Vocês dão aquele vosso mega likezão. Há. Aquele likezão. Fácil. E vem o walkout. Vem o walkout. Linda. Imaginem. Imaginem. que vem mais um walkout. Não acredito. Não acredito. Há. Não acredito. Um. Um. 3. Mano. Eu vou abrir o pack hero. Vou sacar o Pelé. Com a sorte que eu estou. Eu vou ao pack hero. E vem o Pelé. Esquece. Estou a sentir. É o ex Pelé. Ele vale 16 capa. Eu vou utilizá-lo no pack hero amigo. Walkout no pack do meio. Em 3. 2. 1. Ah. É borde. É borde. Guarda-redes francês. Do Milan. Mano. 3 walkouts. E 2 boards. Do 84. Que é top. Lindo. Ok. Ainda temos o Acerbi. O Gaia. Ainda temos o Lucas Vasquez. Não está mal amigos. Não posso dizer que está mal. Bora lá EA. Só mais um walkout. Tenho 2 packs. Um walkout. E acabamos a ser em beleza. E a seguir vamos para o hero. No hero. É que vai ser. Bora EAzinha. Eu estou a sentir. Vais me dar. Não vais? EA. Vais me dar. Vai. Bora. Bora. EA. O walkout. Ooooooooooooooooo. Não. Ei. Nem borde foi. Ei. Que facada. Fabian. Já o tem ainda por cima. Vem me vá a pé diz o Pinho. Vem balhotes. Siga. Não vou ver o que é que me vai sair. Vou apenas olhar para o chat. Já sabem. É a altura de vocês deixarem o vosso mega likes no live. Caso ainda não tenham feito. Porque a partir do momento em que vocês dão like. Né. Ah. Isto. Dá boa sorte aparentemente. E bora. Vamos abrir o pack. Seja o que Deus quiser. Era lindo vir-me um ultimo walkout. Bora. Está a abrir. O que é que eu fiz? Sido os packs. Enganei-me no botão. Bora. O pack está a abrir neste momento amigos. O que eu ia dizer. Oh my god. Oh my god. Bem bem amigo. Nada. Diz o snooze. Oh snooze. Esquece. Ainda nem sequer tinha aberto o pack. Eu acho que é walkout. Eu estou a ver aqui umas ceninhas. Sei lá. Brilhantes. Aqui à direita. Eu acho que é walkout. Uma alta diz que é cantia. Ronaldo. Pá. Vocês estão a me darem um troll descomunal. Ah mano. Vai-te lixar. Eu juro que acreditei que era o cantia. Eu nunca pedi nada aí. Amigos. Pá. Só peço agora um ginola. Pá. Um cordoba. Sei lá. Manos. Há tanta carta boa que me pode aqui sair. São cinco. Aquelas que me podem sair. Ok amigos. Bora. Vamos abrir o pack em cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Que seja o que Deus quiser amigos. O call também seria bom. Claramente. Dinatalé. Fantástico. Qual é a bandeira? Francesa. Medo esquerdo. Eu não acredito. Sacamos o ginola. Não acredito mano. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito nisto meus amigos. Os. Malta. Toda a gente tira a clipe para publicar nos stories do Insta por no final dar o repos. Toda a gente tem força a tirar clipe. Meus amigos. Não acredito. Sacámos a melhor carta disponível nos Heroes atualmente. Jinua lá. Manu. Não. E eu estou Parvo O Miguel Mota acabou de aderir ao canal nível 1 Como é que é a grada do Miguel? Tudo bem amigo, muito obrigado pela tua adição A Márcia Taizia Quem torna leve deu sorte Amigos, eu nem quero sair daqui Eu nem quero sair daqui Ginula amigos Que é isto pá Que carta Esquece, olhem bem para esta Habilidade, mano Alta média 5-5 5-5, francês 91 aceleração 89 sprint 84 posicionamento do atacante 87 finalização 89 potência de remato com 90 De remato do Luange O gajo tem 85 passo curto 84 passo longo 91 agilidade, 92 de comportura E bom físico Com 85 força E 82 agilidade Meus amigos Como? Alguém me explica Como é que eu tive esta sorte, mano? Como é que eu tive esta borra? Como é que eu tive esta borra, amigos? Que borra, babalhotes Meu Deus Siga Ah, mano Estás a brincar Estás a brincar Estás a brincar Eu achava que vinha o Alexander Arnold Como é que é possível? A única coisa que eu espero É que neste pack Ainda tenha mais 1 ou 2 walkouts Ou pelo menos 1 Mano, eu juro Eu pensava que vinha o Alexander Arnold Esquece Poder ter sido o Trent Sim, exatamente Ok Agüero 3-3 O gajo tem 99 de agilidade É a única coisa positiva da carta Lá conseguimos checar o Agüero Eriksen Everton Martínez E Soriano Ah, não foi grande coisa Ao menos tivemos um walkout Ao menos tivemos um walkout O que já não é mau O walkout sim Já não é mau, amigos Bem, vou acabar agora a live Colocando a minha equipa na tela Para que vocês possam vê-la Observem bem esta delícia de equipa Boa, boa Bem, meus amigos Antes de acabar a live Quero mais uma vez Agradecer a todos Pelo vosso apoio e carinho